Você sabia que Marina Silva foi a senadora mais jovem da história do Brasil? Marina Silva representa uma nova maneira de fazer política no Brasil. Suas ideias são comprometidas com o desenvolvimento sem destruição. Vamos levar Marina Silva para o segundo turno. Pra frente é que se anda! Desde o início dessa campanha, estou propondo que ao invés do embate eleitoral, a gente faça o debate das propostas para o futuro. A estabilidade econômica é importante. O Bolsa Família também. Precisamos manter essas conquistas e dar mais um passo adiante. O Brasil é o país com as melhores oportunidades de desenvolvimento. Nós podemos aproveitar com inteligência as nossas riquezas naturais, trabalhar, produzir, ter uma vida melhor, construir sem destruir. Precisamos mudar o jeito de fazer política no Brasil. Nós só podemos ampliar as conquistas sociais e econômicas se superarmos o atraso da política. Mais democracia com a participação da sociedade. Transparência total. O governo não pode ter segredo para a sociedade. Ao invés da briga, o diálogo para buscar o entendimento. Salve, gente, o sonho da gente, salve o Brasil. Eu sei o que eu quero, eu voto, Marina, eu sou o marineiro. Marina!